Eu acho que é a próxima, o tionzinho e o próximo viu, já vai sim. Vai vacatinho, pode ser. Obrigada, é tion. Vou de 400, vai, tá dando bom. O primeiro bônus é o do Clebson, tá? Foi a máquina que a Tata escolheu pra ele. Tamos de lado, tia Nilson, hoje é um negócio aqui, ó. Então vai, comprei, o primeiro é do Clebson, 400, vou pra frente. Vamos ficar ficando nessa máquina aí, tem que, tem que, viu? O padre abençoa. Nada, essa máquina aqui, ela é uma delicinha, cara. Não, ela é boa, né, mas tem que... Não, eu gosto, porque eu gosto, só que ela quando tá enjoada, meu amigo. É que o começo dela engana, né, os quatro primeiros giros ali é só... Não, começa a ruim, depois piora, né? Alto o volume dela, pessoal. De quem? Da máquina? Não, tá de boa. Pelo menos aqui tá de boa. Tá de boa também. Bom, agora é a hora que tem que vir a B de pagar, né? Pô, é, são quatro, na verdade... É, tá rolando esse aqui, né, mas foram um com cada streamer aqui. Então tem mais três, no mínimo. Nossa, aqui eu já me senti mal. Ah, apesar que eu tô do Clebson primeiro, né? O primeiro é dele. Então tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem. Nossa, não é mal esse Clebson, viu? A cabeça tá indo bem, tá indo bem. A cabeça tá indo bem, tá indo bem. A quantidade de giros restante. Tá... Essa máquina engana. Ela engana, ela engana. Ó, ó... Vem aqui dançar assim. Vem aqui dançar assim. Aí vazou. Maria Alice deve ter derrubado. Maria Alice tava... Não, para. Nossa, a máquina começou a querer pagar. A boquinha do abacate, sempre quando ele fala... Ah, aqui já perdeu, o cara ganha. Aí quando ele fala... É impressionante, cara. Nossa, vai pagar muito, paga pouco. Impressionante. Então, por isso que eu tenho meta da reversa. Não, você criou a reversa. Mas é que eu não sei se a reversa funciona, porque você é muito sincero. Você não faz de propósito, pá. Não faz. Eu sei, eu vi uma porrada. Uia, meu amigo. Você quer outra coisa, viu, Rubio? É isso. Você tá aqui, ó. Legal, já vai pagar o bônus. Já tô mais tranquilo. Último giro. Três abelhas. Dependendo da posição... É, cavalou. Cavalou duas, né? Cavalou duas. Tá. Ah, é. Tá. Legal, pagou o bônus. Nossa, meu Deus do céu. Quem que é o próximo, Tião? Vem com calma, Cleb. Vem com calma. Seu vai crescendo aí, Tião. Ele falou que era F a máquina no começo. Quem falou? Você. Ainda bem que é o Clebson. É, pois é, pois é. Aqui foi, hein. Não, ainda não. Noiva dançando? Eu acho que tinha que ter essa... Essa opção, hein? De noiva dançando. Não, peraí, peraí, peraí. Ó, surgiu uma mãozinha ali. Ó, que soltão. Pegou a mãozinha da Familiadas aí pra lá. Ó, olha. Vamos, mãozinha. E agora? A Ferzinha. Mete bala? É pra começar a me preocupar com essa mula. A Ferzinha soltou essa. Ela veio me catucar. Ele falou, por isso que fica tantas horas aí nesse computador. Falei, ih. Tá vendo? É, rapaz. Vamos descoberta, mano. Fala, Daniela. Ele tá com. Pode, pá? Pode. Vai. Vai que vai. Ela pode acordar. 492 que eu tenho que buscar, né? 492. Tá de boa. 120x. Não é aquelas... É, não é nenhum bicho de cabeça, não. Vai. Só nas três. Vai. De três em três. Ó, eu vou falar o negócio. Eu já vi uma, uma, uma e c'é forra, hein? É, é verdade. Ih, meu amigo. Armei bem. Armou. Armou. Se vier mais uma ali, acabou, tá? Nossa, meu amigo. Armou muito bem, cara. Bonito, hein? Você sabe rezar? Se não souber, eu te ensino. Porque, meu amigo... E não cavalou nenhuma até agora. Já chamo o texto aí. Azedou, meu amigo. Isso, três abelhas. Ah, cavalou uma, mas armou bem. Tá, tá bem armadilha. Foi ali em cima, não, bro. Tá, joelho é pro padre aí, não. Ô, velho, dá um minutinho. Dá um minutinho, pô, velho. Alguém, mas dá um amor, vai. Não, deixa ele, pai. Ó, o minutinho, pô, velho. Já é bem soltinho, né? Não, joelho é pro padre, é loucura. Aí é loucura. É uma produção maior de 18, mas também não. Aqui já foi, viu? Aqui já foi. Aqui já foi. É. Bônus milionário? Meu amigo, e tem chance de ser... Tem. Tem chance de ser muito forte. Tem. Mais duas, vamos, sem cavalar. Quatro centinhos? Hum, cavalou as duas. Você vai em cima do doentinho. Não tá muito bem armado. É isso, o streamer tá como a nossa bula hoje? É, pessoal. Hoje é o dia. Ele tá quente. Eu falei pra vocês, cara. Olha, a minha conta é diferenciada. Diferenciada. Olha o Clebinho. Obrigado pela participação e vamos pro próximo, viu? É, aqui não tem nem cura, não. Eu achei que ia dar pra gente brincar entre nós, mas pelo andar da carruagem aqui, é MD3 e traz MD3, viu? Vai ser. Ainda bem que a gente combinou que eu falei que quem ganhasse mais MD3 forrava, porque... Pois é, ó. A mula chegou galopando. É, fala da mula aí. Ainda tem mais um giro aqui da misericórdia. Vamos que eu quero pelo menos mil, vai. É, pedi muito? Não. Retrigger tem nessa máquina? Ah, ela põe o meu gol. Meu Deus, meu amigo. Eu nunca vi Retrigger. Fala mil, fala mil, fala mil. Fala mil, fala mil. Abraço milão aí, abacalha. Fala mil. Abraço milão. Quero mil. Nossa senhora, fala mil. Abraço milão que vem, abacalha. Fala essa mula, você vai lá ver? Fala, Mialzinho. Fala, Mialzinho. Vamos, vamos, eu gosto. Quer dizer, Gertudes. Aham. Fala, GG. Vamos. Aqui veio, hein. Vol da Tatarra, viu? Vol da Tatarra. Obrigado, família. Queria que esse pai não tenha essa mula, viu, rapaz? Obrigado pela participação, tá? Galera, exclamação arena lá no YouTube. Não deixe de deixar o seu like. Nós estamos em 43, a meta hoje é 100. Olha, hashtag dança da noiva. Pegou fogo, bicho. Dança da noiva. Bora. Dá o likezinho lá no YouTube também, hein, galera? Hashtag dança da noiva. Ai, caralho, era a hashtag. Boa, galera. Libera a noiva. Vamos pro casório? Vamos. Vamos embora. Beleza. Olha lá esse momento, Amarula. Que momento. Que momento, senhoras e senhores. Esse momento. Chegamos no momento tão esperado. Todo mundo, olha pra câmera, papai bateu uma foto. Olha aqui, passa um X. Olha, noivinha. Não, olha pra câmera aqui, todo mundo. Tania, o tião, o padre, noivinha. Cadê aquele sorriso? O padre tem que ter cara de sério. Tá, olha, a foto ainda vem com meme. Olha que beleza. Calma, padre. Gostou a testa bem na hora. Aí, agora ficou bom. Boa, padre. Então tá bonito. Ô, padre, a gente tem uma música de casório aí? Claro. O seu problema é que não tem que ser no copyrights, né? É, tem que ser nova verba, né? Nossa, música de casamento no copyrights. Isso é loucura. Esse biel trouxa, né, cara? Não, a noiva, ela vai dançar. Não vai dançar. A noiva não consegue dançar hoje. Ó, o biel, que é o padrinho, solicitou que a noiva dance em pé. Não, sem dança, gente. Não façam isso comigo. Ah, a vã quer ser madrinha do casório. Eu deixo, vã. Vem ser minha madrinha. Bora. Quer dizer, madrinha da noiva, né? Eu sou o noivo. Na terra do tião, né? Olha o mar no fundo ali, ó. Na terra do tião, exatamente. Ó, a Vangelo mandou um... O Pix lá, valeu, vã. É até difícil achar uma música de casamento. O burro rachando. Eu falei que eu tô despida. Eu quero vir. É, eu quero vir. Não tem tempo pra não pagar o pentinho aí, hein? Dá uma voltinha. Não tem como, não tem como. Exclamação, turn around, hein, pessoal. Será que essa música pra casamento vai ter como a polícia? Não, tem como. Fala comigo. Deixa... Cara... Alô, Júnior, hein? Vocês estão vendo como é que vocês estão, cara? Vocês gostam de ir até o osso, rapaz. Entendeu? Eu já tô aqui, já. E vocês querem roer o osso. Até dar um fim mesmo. Exclamação, turn around. Aqui é macho escroto, fio. Esse tipo é machista. Aqui é heterotops. Pergunta é... Pode usar branco, a noiva? O Geraldo quer saber. Opa, peraí que caiu aqui, ó. Sei lá o nome desse troço aqui do padre. Ô, abacate. Tá difícil achar a música pro momento. Tá. Será que vai dar um papo right? Bota trombetas, no copyright. E o noivo tá lá. Tá no casamento dele e comprando bônus. Foda. Tá jogando no meio do casamento. A noiva viciada. Tá no celularzinho lá. Queima. O noivo girando a máquina muito bom, cara. Beleza. Tá esperando a noiva, né? Tá esperando a noiva. A noiva, né, cara? Demora pra caramba. Aí, ó. Ah, vai essa aqui, né? Bota com o botão direito, Marula. Clica com o botão direito no centro da tela. Bota no loop. Já era. Beleza. Olha que eles pararam ali um pouquinho. Tá bom. Essa noiva demora mesmo, Rafa. Pessoal, estamos aqui nessa tarde de sábado pra contemplar essa união entre Gertrude e Tião. Eles foram unidos por um só motivo. A paixão pelas máquinas da Bodoc. Gostaríamos que todos ficassem em pé para celebrarmos esse momento. Por favor, Gertrude, você pode dar uma levantadinha? Gertrude? Gertrude? Vai levantar! Ela vai levantar! Cara, não vai ficar bom se eu levantar, se eu dissesse mesmo. Cuidado, cuidado! Eu tô falando que... Fica assim, fica assim de se eu levantar. Ó, faz de conta que eu sou um anão. Eu estou em pé, pronto. Pronto, eu tô em pé. Tá bom. Eu tenho 1,40 de altura, eu já tô em pé. Pronto. Tá bom. Gertrude, você aceita Tião como seu legítimo esposo na forra ou no ferro? Não, no ferro não. Eu sou dessas. Só na forra, beleza. Só na forra. Como, Gertrude? Como assim? Então é melhor nem ver o tamanho do bônus que ela puxou ali. Enquanto isso, Tião puxou um belo bônus de 2 reais. Comprou um bônus de 2 centavos? Não teremos vó de mel. Beleza, beleza. Tião, você aceita Gertrude como sua legítima esposa no ferro ou na forra? Ela cobriu o ombrinho, tem que cobrir o ombrinho. Ok, cobriu o ombrinho. Eu não permito, eu não permito. Eu tô acompanhada hoje. Valeu, galera. Então, eu considero... Como é que fala o padre? Declaro. Eu declaro vocês marido e mulher, mulher e marido, qualquer que seja. Maridez e maridez. Maridez. Marides e maridas. Enquanto isso, chegamos a 53 likes. Lá no YouTube faltam dois likes. Acelera pra gente sortear o próximo MD3. Esse momento marcante. Trouxe o anel ou o Gertrude? O anel tá aqui. O meu tá sempre comigo, o meu anel e o seu. Ok, beleza. Se você puder me dar o seu anel pra eu passar pro Tião... Ô, aí vai ficar ruim. O seu horário, assim, não tá permitido. Beleza. Tudo bem? Mas tá aqui comigo. Tá bom. Qual o anel? E o Tião segue firme lá na luta, né? O Tião tá cagando pro casamento. Vamos cagar essa bônus. De uma em uma vez... Acabou o seu casamento, que não acabou, não? E a Rafaela... E aí, gente, a pressão. E o meu, será que chega? É, alô você, olha lá. Não é Gertrude agora, hein? Alô, Miel. Mais dois likes. Cadê os likes? Beleza. Se o Miel estiver aí assistindo a live, chegou o momento, né? É isso, é isso. Vamos lá. E nós declaro jogador e jogadora podem rodar os slots. Muito bom. É isso, ó. É isso. Muito bom. O Tião tava, enquanto o Padre tava falando, ele já tava aqui no dedinho ali, ó. Meu amigo, o Tião, no meio do casório. Pera aí, Padre, só um pouquinho que eu peguei o bônus aqui, rapidinho. Chamando o Vinha, chamando tudo. Ô, que abalo. Olha aqui. Vamos, cereja. Bora, 54 likes, mais um likezinho, a gente vai liberar a roleta. Exclamação Arena lá no chat do YouTube. Ó, mais um like, hein? Mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Como é que o Padre fala, foi ótimo. Ó, tira o vinho do Padre, hein? Sim. Eu nunca casei ninguém, não, viu? O Avacate. Falta um like, galera. Bora?